Vamos chamar os moleque, chegou o momento, vamos nessa, vambora, chegou o momento, vamos interagir a positiva, família tríplice, alô Lauro de Freitas, semana da arte periférica, família tríplice tá em casa, é o hit dos maloca, balança maloca, esqueça tudo, vim, vim, balança maloca, balança maloca, balança maloca, balança maloca, vim, vai, pega a quina, os pivete e garota na pista, cheiro mole, passa a mola, que nós suspende de vista, baby, é salabista, nós notificações chegando no direct do Insta, só vamo, então broca, no card de outras notas, é você quem diz, no balanço da maloca, eu vou passar no RDM, meu destino é Paris, a favela já tá ativada, nossas contas é a gente que paga, ser ou não passa nada, o trem tá subindo sem emprego, a volta flaca, é, tá ligado? Vim, diz, me encosta, tá ligado que o balanço empolga, pega a senha pra cola com a pote, balança maloca, balança maloca, me encosta, tá ligado que o balanço empolga, pega a senha pra cola com a cote, balança maloca, balança maloca, Eu tô de quebrada, já cheguei no espaço Quero lata ligada, que a gente mete marra Juliette na lata, bateu naquele stick Tô por cá, onde o mal não alcança e a inveja não atingir Só tem pipete claro, na cara do enquadro Cabelo disfarçado, no copo, no anota E ela já não exige, quando esse solo toca E nós já se prepara só pra ver, ela balança a fruta louca Balança a maloca, balança a maloca Balança a maloca Morronda, hoje essa menina pronta Cheia de osadinha quando bebe a flota Fica bem soltinha, fala aqui pro preto Que não pintou na festa, que curti minha onda Eu viajei que você tem um macete Já tava te olhando por debaixo do cap Fica com as amigas, que eu tô com os pivete Você tá querendo, mas eu fico o chefe Igual de fininho e um cortinho na navalha Comida de time nunca falha Eu sei que ela viaja, essa é minha marca Zero simpatia pros canária É pouca ideia, só uso de verdade na minha troca Nós não dança, nós balança Fiz o hit dos maloca Encosta, tá ligado que o balanço empolga Pega a senha pra colar com a troca Balança a maloca, balança a maloca Encosta, tá ligado que o balanço empolga Pega a senha pra colar com a troca Balança a maloca, balança a maloca Encosta, tá ligado que o balanço empolga Pega a senha pra colar com a troca Encosta, tá ligado que o balanço empolga Pega a senha pra colar com a tropa Balança a maloca, balança a maloca Encosta, tá ligado que o balanço encobra Pega a senha pra colar com a tropa Balança a maloca, balança a maloca Tá ligado? Família Tríplice Sou minha Tríplice mil graus E aí porra, como é? Eita, ela tá pronto, é babado Vem maravilhosa, alta tensão Bota pra ver, vai sempre ver se quer balado Eu tô calado, presta atenção Vem demora deslizando e faz o quadrado Não mando nada, eu tô na sua mão O pai tá doido pra virar seu namorado Solta o beat de tênis, aumenta a pressão Diz, não dá, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão E sobe dando um rajadão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Sabes que isso é perigro, me virá Se pinta, vê isso é o que necessita Coivente aí, me ritmo, dá-lhe Se não me alisou, não pare Não pare, não pare Abra mais um pouquinho, não pare Rabas espanhol E ela vem, grandona, cheirosa e trajada Ai meu coração Sem limite, toda falosa Desce chamando a atenção Quando o rajadão A preta tem disposição Aumenta a pressão Não pare, mais Como ela vai no chão Vai no chão Vai no chão, 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 vai no chão Vai atrás da miga, vai, mãe Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Tá ligado Isso é Família Tríplice Quebrando e amassando Sempre Família Tríplice Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Vem Ativa Caspinho no bom tá na pista Nós incomoda, já tô ligado Na boca de quem não presta Quem é pelo certo tá todo errado Tô sabendo Baile na favela é coisa Só pivete, cara, e todo inverno Eu tô tipo L7 De fez é com doce lotado Preto alinhado Sob medida Tudo que é demais vira resto A fiz vida pode se apegar Que eu cresço É papo de cifrão Atrasa lá do sol a ponta É que eu só faço questão Do que aumenta o saldo Da conta Vocês Quebrando 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 e amassando Quebrando 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 e amassando 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 Geral representando E amassando o geral representando Tá ligado? Não passa nada Tô muito abusado e minha favela tá monitorada Sempre trajado na pista, só tem cobra criada A nossa paz é o desespero de um montão Mas tô vacinado e é Deus que me dá proteção E sempre a maré tá pra peixe Seu pivete eu me respeite Aqui cê é dente de leite Minha tropa aqui tem um macete Meu piva, broca colete Nós tá rook ficando verde Pô, que ideia pra cagar o eixo Vem, vem buscar o ar Quebrando, quebrando, quebrando e amassando Quebrando, quebrando, quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Geral representando Quebrando, quebrando, quebrando e amassando Quebrando, quebrando, quebrando e amassando Quebrando e amassando Geral representando Quebrando, 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 quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Geral representando A Bateu Ela não é a dama Mas adora pirraçar E o clima tropical Colabora pra ela brilhar Se é só que te faltava Ativa a melanina Chama só o fechamento E joga tudo pra cima Vem! Joga tudo pra cima Tá, tá, tá calor Tá, tá, tá calor Tá, tá calor Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá, tá calor Tá, tá calor Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Naquele modelo pai E aí? Já chegou o verão Pouca roupa, muita água Aumenta o sonho e vai Tô castelando Mãe, cê tá demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá calor Tá calor demais Tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Tá, tá, tá calor Tá calor demais Caraca... É a música do verão, pai Tá, tá, tá calor, tá calor demais Tá, tá, tá calor, tá calor demais Vênis no beat, isso é a família tríplice, tá ligado Aquele modelo, meu pai Vamos de brilhante Essa é pra todos aqueles que brilham em meio a todas as dificuldades Diamantes em meio a lama Brilhante Preto, rito, 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 rito Chis Bora, bola, com a minha amizade, time, se o enri Oglin, ok Eu com minha equipe esvaziando o estoque, eu sou rei Sem arma, sem choque, então sai da minha cola Vai lá, segura Tomar uma coca-cola E me com seu rasgo, vai segurando E não tem bandido, meu corre é das novas Novas musicais e letras que mudam a história Scott vai jorrando um colo e busca a cabelera Brilhante no pescoço e no corpo Relanina ativa pra virar o jogo Brilhantes no pescoço e no corpo Meus pivete vira mesmo com o tom Eu sou de onde? Menino vira homem mais cedo Na luta nós nunca se esconde Na disputa e trago que a fome O microfone chegou pro inteiro, firme e forte Volando mais um plano, continuo subindo Nunca foi sorte, é que quando eu tava no corre Cê tava dormindo, tá pensando que tamo parado Errado, nós tamo é buscando o terceiro Um silêncio, nós tamo é de assalto O barulho, nós faz só depois de vencer Brilhante no pescoço e no corpo Relanina ativa pra virar o jogo Brilhantes no pescoço e no corpo Deus pivete brilha mesmo com o tom Eu sou o brilho de cristal É que eu saí da lama Apoia depois que clui Tá querendo uma carona Deus pivete no lobo Do ódio disfarçado de sorriso Da ideia disfarçada de amor E da falsidade disfarçada de amor Amém O que eu conquistei foi com raça e muito suor Com muito suor Deus pivete brilha mesmo com o fogo Brilhantes no pescoço e no corpo Brilhantes no pescoço e no corpo Relanina ativa pra virar o jogo Brilhantes no pescoço e no corpo Meus pivete brilha mesmo com o tom Brilhantes no pescoço e no corpo Relanina ativa pra virar o jogo Brilhantes no pescoço e no corpo Deus pivete brilha mesmo com o tom Brilhantes no pescoço e no corpo Relanina ativa pra virar o jogo Brilhantes no pescoço e no corpo Deus pivete brilha mesmo com o tom Com muito suor Família Tríplice Família Tríplice